E olha só, está sendo realizada em Atibaia mais uma edição da Convenção Anual da Abade, a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores. O evento que começou ontem à noite tem o apoio do SBT Interior. Políticos, empresários e os mais importantes agentes de distribuição participaram da abertura da Convenção da Abade. A Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores promoveu a premiação para os melhores do segmento e também o debate de ideias em um verdadeiro encontro de líderes para fortalecer a eficiência e a rentabilidade dos envolvidos. É um evento que reúne o PIB do setor do país, dos atacadistas e distribuidores do canal indireto. Nós temos aqui hoje 330 empresas ou empresários do setor que são os maiores e os melhores. Durante a cerimônia de abertura, os convidados deram o tom do que vai ser discutido nesses três dias de evento. Não só temas diretamente relativos ao setor atacadista, mas colocando a categoria como protagonista na construção de um Brasil melhor. A gente ainda tem um país que carece muito, especialmente nesse setor, de ajustes, regulações no sistema tributário para favorecer o crescimento e destravar os mecanismos para o crescimento do Brasil. Então, penso que não só do lado social, mas do lado político-econômico, o empresariado começa a se mostrar mais organizado. Eu espero que essa tendência venha só a crescer e trazer bons frutos e resultados para o segmento. A ministra de Desenvolvimento Social em exercício firmou uma parceria com os empresários do setor para que a inclusão social e o combate ao desemprego sejam fortalecidos. A gente quer fazer promoção social, inclusão social. A gente quer que essas pessoas tenham acesso ao mercado de trabalho, à capacitação ou até ao empreendedorismo. Então, é um importante momento estar aqui com esses parceiros que podem ofertar vagas, até custo de capacitação e oferecer emprego para a gente gerar dignidade para essas pessoas e autonomia. O ranking realizado pela Abade, em parceria com a consultoria Nielsen e a FIA, Fundação Instituto de Administração, é um importante instrumento para análise e tomada de decisões do setor. A gente está vindo no ano de 2017, de praticamente sem crescimento nas vendas. Poucos setores houveram crescimento, mas foi apenas migração de volume de um canal de venda para outro. E a gente enxerga esse momento aqui, muita oportunidade para melhorar esses processos. O setor movimenta bilhões para a economia nacional e é responsável por gerar mais de 480 mil empregos diretos, além de atender a mais de 1 milhão de pontos de vendas em todo o país. Cada vez mais nós temos oportunidade de influenciar políticas que levem a melhoria social, a melhoria da economia do país. Então, eventos como esse, em minha opinião, são eventos importantes para se organizarem as ideias, colocar as coisas em uma ordem de prioridade para se depois começar a cobrar a execução, seja por influência, seja por fazer mesmo. E ontem à noite começou o evento, ele segue hoje ao longo de todo o dia, ao longo de toda essa quarta-feira. E a repórter Melissa Alcântara está em Atibaia e ao vivo conversa com a gente. Mel, bom dia para você. Como é que está a programação para agora à tarde? Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, durante todo o dia estão previstas aí uma série de palestras e debates, principalmente tratando do tema de o empresariado como protagonista das ações de transformação do Brasil e melhoria das condições na política nacional. Para a categoria, assumir então esse papel de protagonista é essencial nas mudanças que o país precisa. E o tema de abertura hoje do painel de abertura foi justamente esse, Casa Grande, bons empresários e bons políticos ajudando aí na construção de um Brasil novo. Quem está conduzindo esses trabalhos, esses debates, é o presidente da Bade Emerson Destro e durante essas discussões, um dos empresários ex-presidente de uma rede de lojas, Flávio Rocha, enfatizou a seguinte questão. O Brasil vem perdendo posições no ranking de competitividade internacional. Isso é preocupante para ele e precisa mudar. Por isso, então, a categoria deve sair da posição de inércia. Eles não querem mais esse papel e devem começar a atuar junto à política, junto à economia, junto a todos os assuntos do cenário nacional. E nesse momento, eu vou pedir até para o Silvinho mostrar ali para a gente, está acontecendo um outro painel. Os painéis vão se alternando, Casa Grande, para que vários assuntos sejam trazidos e discutidos. E um dos pontos agora é que, para os especialistas, na era da tecnologia, conhecer o consumidor conectado é vital para manter aí a saúde financeira da empresa. E mais, em ano de eleição, política, economia e investimentos são assuntos que estão intimamente interligados. Ainda está prevista para hoje uma coletiva com a imprensa e também debates sobre tecnologia e informação. A cobertura completa da 38ª Convenção Anual da Abade, você acompanha pelo nosso portal de notícias, o SBTinterior.com. E a transmissão ao vivo, você pode assistir e acompanhar tudo. Está sendo feito pelo nosso Tela 2. Você vê pela página oficial da Abade no Facebook, Casa Grande. Tá certo, Melissa. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Atibaia.